Eu só queria Tomar um vento na cara Deu saudade da Bahia Eu só queria Passar um tempo na casa Deu saudade da Bahia Dois dias esperem Se eu desaparecer A gente tem que dar um tempo De deixar tudo em seu tempo Não existe certo ou errado Existe o bom a se fazer Que é o que você dizer Quando não me achar Eu devo estar em casa Realizando nossa rotina Vou deixar Vou deixar Uma pista pra você Deu que dar um tempo Que o mundo deixa Que o mundo deixa o tempo Não existe Eu só queria Tomar um vento na cara Deu saudade da Bahia Deu saudade da Bahia Eu só queria Tomar um vento na cara Se eu desaparecer Se eu desaparecer A gente tem que dar Um tempo Um dia Um dia Um dia Vou gostar Minhas escolhas Me guiar Até aqui E quando eu retornar É porque eu consegui Eu só queria Eu só queria Tomar um vento na cara Deu saudade da Bahia Eu só queria E me encerrar Eu só queria Um resultado mesmo na cara Eu sou o human straight Eu sou o liberoso Vivação Vivação Ok Eu creio Duas Chieses É só os nossos filmes, mas que você gostou de fazer a minha casa Eu não vou nunca, e felizes a meus sonhos, tu se faz Hoje eu fico a merda É merda! Eu sou Jorginha Eu sou Jorginha Eu sou Jorginha Eu sou Jorginha Eu sou Jorginha